Aqui o risco é agiado, chove o ciclo todo, eu acredito que vai atrasar bem os plantios de milho e safrinha aqui na nossa região. O sucador vai coletando toda a raiz do soja. Aqui já tá ameaçando a colheita, viu? Bom dia, bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Deu uma apurada agora no serviço, tem uma supervisão de chuva ao tempo, como é que tá? Tá vendo? Bem esquisito. Então tem uma supervisão de chuva para os próximos dias aí, nós tá querendo fechar uns lotes aí de milho e safrinha, nós montamos a baldã, ela já tava pronta, só pegamos o trator que pulveriza lá, ponhamos o bigode na frente, ajeitamos o que tinha de ajeitar, ponhamos um saquinho de semente para cada tambor, porque vai plantar menos, né? Ponhamos um adubinho ali e eu vou subir e plantar um pouco. Daí funciona assim, quando apura dessa forma assim, geralmente eu ou meu irmão, paro uma colhedeira, larga na roça mesmo, vem embora, pega o trator da plantadeira e vai plantar. Aí até nove e meia, dez horas da manhã, quando, tá vendo? O sol tá murcho, não dá pra colher soja agora. Aí eu acordo cedo, ou meu irmão, umas cinco da manhã, quatro e meia por aí, preparo a plantadeira, deixo tudo no jeito e planto até as dez horas. Planta muito, ajuda bastante. E de tarde assim, se para a seda, colher, daí planta um pouco à tarde. Então hoje nós vamos começar a fazer isso aí, porque deu uma apuradinha aí, pra ver se nós fechamos o lote antes da chuva. Bom galera, é isso aí, ó, já estamos plantando, já subimos pra roça. Tá vendo, né, estamos pulando as curvas. Fizemos uma reta aí, mais ou menos. Meia diferente do soja, ó, tá vendo o alinhamento do soja? Aí nós vamos plantar assim. Então eu já falei nos vídeos passados, mas vou tornar a falar. É, variedade aqui é o Decalb 265, tá? 500 quilos por alqueire de adubo 8,20,20. Depois vamos jogar uma cobertura de ureia com 300 quilos. Eu tava pensando em fazer duas, de 250 esse ano. Não sei, vamos ver, sei lá. Mas sempre fez 300 quilos uma vez só. Foi que ele já nasceu ali, né, tá maiorzinho. E aí mais ou menos isso aí é o resumo. Estamos plantando no sucador, as duas plantadeiras. Essa aqui é a Baldanzinha, 10 linhas, de 45. Lá em cima lá tá meu pai. Uma Jondir 11 linha, de 45 também, na botinha, os trator. E os tratorzinhos são dois 110zinhos, Jota. Esse aqui tá com pneu 38, eu passo veneno com esse aqui, tá vendo os comandos? Aí eu plantei o soja ano passado com ele, pra Jondir. Ele vai melhor, porque tem o pneu 38, ele tem um jogo de peso a mais. O pneu cabe mais água, então ele se torna mais pesado. Ele foi bem. Tem uns vídeos aí. Vou deixar aí a sugestão pra vocês, só clicar aqui em cima. E aí vocês vão ver como é que foi. É que ele lá tá com o pneu 34, 18-4, 34. Ele é um trator mais leve, né. E ele cabe menos água no pneu, tem um jogo de peso a menos. Daí nós adaptamos os pesos do Valmet nele. E meu pai fez um peso na frente lá, diferenciado. Uma hora, que sobrar um tempo aí, eu mostro pra vocês. Pra poder ficar um pouquinho mais pesado. Porque senão, daí se eu conhece esse aqui, daí tem veneno lá embaixo pra fazer aí nas outras áreas. Daí vai ter veneno pra fazer no milho que vai nascer, o Perceder. Aí fica desengatando, engatando demais. Daí nós optamos por engatar naquele lá. E naquele lá só já fica engatado direto. A Baldam, com certeza, já é uma plantadeira mais leve, né. Tanto de estrutura como de adubo. Comparado com a 11 litros no dia. Ela é mais leve, o trator vai mais tranquilo. Mas também tem uns lugares aí, se for meio subindo, que pesa um pouco pro trator. Mas é bem mais leve. Aí, cara, sinceramente falando, nós plantemos só uma sapra com a Jondir. E a Baldam junto, só fizemos uma sapra só de soja. Ela tem mais recursos. Ela tem um pouco mais de recurso, claro. É uma estrutura diferente. Ela é plantográfica. Ela pula melhor as curvas, mesmo sendo um chassinho um pouco maior que essa aqui. Ela pula melhor as curvas. O sistema lá atrás trabalha melhor. Bom, pessoal. Diferente da região norte do país aí do Brasil. A região produtora, né. Aqui pra gente não falta chuva no ciclo do milho. Bom, teve ano que deu seca, sim, claro. Seca tá no Brasil inteiro. Mas eu quero dizer assim, chove no ciclo todo do milho. Do milho safrinha. Inclusive na colheta. Em alguns anos já atrapalhou até a colheta, a chuva. Milho deu ardido, deu baixo padrão. Às vezes atrapalha. Então o problema nosso aqui, o perigo, vamos dizer assim, é a geada. Ali pro dia... Do dia 10 até o dia 20 de maio, costuma vir uma... A primeira frente fria aqui pra nossa região, aqui do centro-oeste do Paraná. A primeira frente fria, assim, vamos dizer, forte. É do ano ali, do inverno. Nem é inverno ainda, mas já... Já vem uma frente fria. Então... Ali já aconteceu de perder milho. Sabe? Com a geada. Nós já perdemos milho, assim. Não perde 100%, tá? Ele ainda produz. Ele refina o grão. Tá vendo ali o sucador que tá pra trás? Então quebrou o fuzil e lá... Eu vou lá trocar ele. Aqui na nossa região aqui, eu costumo muito fazer isso aqui, ó. Tá vendo? O sucador... Vai coletando toda a raiz do soja. Ó. E fica uns feio, ó. Tá vendo lá? Então ele acaba abrindo bem o suco. Isso aí ajuda a abrir o suco. Olha. É feio. Fica bem esquisito. Então ele não trabalha limpo. Não trabalha assim. Só no soja que trabalha assim, ó. Ele trabalha limpinho. No milho safrinha dá esse problema. Tá vendo? Então incomoda. Incomoda um pouco. Abre o suco. Mas não tem o que fazer, cara. Nós plantamos no sucador. Nós não gostamos de plantar no disco. Pra nós isso aí é normal. A gente tem uma cavadeira, assim, que carrega na plantadeira, que é uma ferramenta pra você tirar. Mas você tira, dá duas, três voltas, tá igual. Então, assim, o zoneamento aqui da nossa região é até o 20... Até 20 de fevereiro. Aí passou disso aí, tá fora da janela do... Vamos dizer assim, do risco da geada. Porque aqui o risco é a geada. Chove o ciclo todo. Você vê que a gente planta trigo aqui, chove no inverno, tranquilo. Tem mês que dá chuvarada no inverno. E... Estraga trigo, estraga veia, estraga... Ah, então... É isso aí. Aí você fazer um plantio assim, pra você ficar garantido, é até o dia 20. Mas tem gente aí que planta fora do zoneamento, consegue colher milho de boa. Nós já plantemos, colhemos tranquilo. É... Às vezes, fora do zoneamento, você planta ali dia 25 de fevereiro, primeiro de março, às vezes. E... Produz mais do que os primeiros. Já aconteceu. Inclusive, ano passado aconteceu isso. Pegou a seca, os primeiros milhos, regaçou, cara. Aí os últimos que foram plantados, pegou umas chuvas a mais ali no final. E... Produziu um pouquinho mais. Não é coisa que acontece. Mas tranquilo, a nossa região aqui, é uma região consagrada no milho safrinha. Assim, se você conseguir plantar ali no comecinho de fevereiro, que é as melhores plantas, assim, vamos dizer, cara, é... 100%, quase assim, 95% de escapar. Tranquilo. Então, aqui é uma região produtora de milho safrinha. Falando assim, desse ano, eu acredito que atrasou bastante aí o soja do pessoal. Já é bem avançado de fevereiro, tá? É bem avançado, então, vai atrasar bastante, cara. Eu acredito que se der uns... Tá marcando uns 4 dias de chuva, bem enrolado, assim. Às vezes não chove todo dia, mas vai enrolado e não dá pra fazer nenhuma operação na lavoura. Eu acredito que vai atrasar bem os plantios de milho safrinha aqui na nossa região. e não dá pra fazer nenhuma operação na lavoura. Tchau, tchau. 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 Tchau.